E aí moçada, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como desenhar esse peixe da pequena sereia que ele tem umas formas bem simples, são umas formas arredondadas mas a gente vai usar uma certa trapaça, é uma técnica chamada grid o grid é esses quadradinhos aqui, a gente vai fazer cada quadradinho desses com 2 centímetros cada um pra gente não perder nenhum detalhe do desenho e a gente vai fazer ele do mesmo tamanho do tamanho original que é 12 centímetros em cada canto do quadrado, ou seja, é um quadrado perfeito e lembrando que essa é uma técnica para iniciante então é bom você fazer o quadrado igualzinho ao tamanho do quadrado original a não ser que você queira fazer ele maior ou menor então se você quiser fazer ele maior, você pega e faz cada quadradinho com 4 centímetros, com 6, o tamanho que você quiser e para diminuir é a mesma coisa, você faz o quadradinho com 1 centímetro e você vai ter a metade do tamanho do tamanho original do nosso desenho e para coisa não ficar confusa, coloca letras na coluna de cima e números na coluna do lado para você ter como se guiar feito o quadrado, vamos para o nosso desenho vamos começar analisando o que tem nesse personagem quais são as formas que a gente vai usar nele e qual coluna está localizada essa forma que a gente vai desenhar o desenho é cheio de curvas, então a gente vai começar desenhando umas espécies de meia lua na coluna B com a coluna 5 viu, porque é importante você colocar letras e números porque aí fica mais fácil se você coloca muito número, acaba embolando um pouco a coisa eu não gosto, então coloca letras em cima e números do lado que fica mais fácil e como a gente está se guiando com o grid, não precisa a gente usar aqueles esboços de fazer círculos ou quadrados não, a gente já vai fazendo a forma como ela é que fica mais fácil sempre respeitando em qual quadrado está localizada essa forma que você está desenhando reparem que cada forma que eu vou fazendo eu vou me localizando e me guiando pela forma original tipo ali ó, o quadrado 5 e o quadrado 6 ele quase encosta é bem pouquinha coisa e respeita também os espaços negativos esses espaços onde não tem desenho é legal você prestar atenção e ver se está ficando mais ou menos na mesma distância e não esquece de usar a borracha também, porque você quer fazer o mais parecido possível do desenho então não tem problema nenhum em usar a borracha, abusar da borracha sempre também fazendo linhas mais finas umas linhas mais suaves para que a hora que você apague não fique marcado do papel reparem que a linha curvada, ela começou ali no quadrado 3 passando pelo quadrado 2 e terminando lá no quadrado B isso faz com que você faça a forma de uma maneira mais parecida possível com o desenho original se você não entender alguma coisa, volta o vídeo e presta atenção no que eu estou desenhando que daí vai ficar bem mais simples para você compreender e conseguir reproduzir igual ao que está no desenho original você começa a prestar atenção nessas curvinhas e vai tentando fazer cada curvinha de leve, devagar e prestando atenção em qual coluna e qual quadradinho que ele se encontra para que você possa fazer ele igual ou pelo menos parecido isso vai te ajudar a evoluir um pouco mais no seu desenho não é uma trapaça como eu disse no começo do vídeo é uma técnica para quem está aprendendo a desenhar para quem quer aprender a desenhar um pouco melhor aí você olha no original, vê aonde que ele está se encontrando e tenta reproduzir a mesma coisa no teu lado do papel no caso o lado que a gente está fazendo com o nosso lápis aqui no nosso desenho e como não foi feito esboço desse desenho se você quiser você já pode ir treinando o teu traço para deixar um traço mais limpo na hora de desenhar porque quando a gente faz muito esboço o traço fica todo sujo aí a gente perde muito tempo limpando o desenho e com essa técnica do grid não porque a gente já está seguindo um certo padrão então dá para fazer o traço bem limpo e ir descobrindo qual é o teu verdadeiro traço isso também é uma coisa que a gente vai falar mas é vídeos para frente a gente vai descobrir o nosso verdadeiro traço e quando você tiver certeza do traço já dá para você firmar um pouquinho dá para você forçar um pouquinho mais o lápis para deixar um pouquinho mais definido isso também te ajuda a visualizar o desenho como um todo e não só aquela partezinha se você tiver alguma dificuldade em fazer essas formas tipo essa mexinha de cabelo dele aqui que seria a barbatana dele mas parece muito um oicano ele tem uma forma meio que de um bumerangue então é legal você treinar em outro papel antes de fazer o desenho treina essas formas separadas eu tenho dificuldade em fazer um círculo treina só o círculo treina só o quadrado treina só a meia lua aí na hora que você for desenhar você já sabe o teu cérebro já memorizou como é que se faz essa forma e fica mais fácil para você desenhar depois para quem busca fórmulas mágicas eu acho que o mais próximo da fórmula mágica sem você usar uma trapaça como por exemplo um decalque uma mesa de luz a tela do computador o vidro da janela de casa eu acho que o grid é a melhor opção porque o grid te força a copiar o desenho mas ele também te faz enxergar as formas e você está desenhando por si mesmo você só tem o grid ali para você se guiar aonde que estão as linhas mas você não está trapaceando você está desenhando ao contrário de quando você faz um decalque ou quando você pega e simplesmente copia o desenho por cima uma folha meio transparente aí você imprime coloca a folha por cima e tenta desenhar depois isso você nunca vai aprender a desenhar já com o grid você vai se livrando dele aos poucos depois quando você já tiver uma segurança você pega e elimina o grid e tenta copiar esse mesmo desenho que você fez agora você tenta copiar ele sem o grid e você vai ver que você vai evoluir muito se você prestar atenção e aprender como usar o grid depois você elimina ele voltando ao nosso desenho quadrado 5 quadrado D e você vai ter a forma o lugar certinho para você colocar a barbatana dele ali ou os bracinhos esses desenhos da Disney são complicados eles humanizavam tudo era cachorro com cara de menino peixe com cara de menino é complicado prestem atenção nesses espaços negativos esses espaços onde não tem desenho ele vai te ajudar a posicionar melhor o teu desenho na folha porque é uma cópia a gente não está criando ele do zero porque eu acredito que quando o desenhista original fez ele não estava preocupado com esses espaços negativos mas como a gente está copiando é legal você deixar esses espaços igual está no original que aí o desenho vai ficar bem parecido ou até mesmo igual se você se esforçar bastante se tem dificuldade com essas formas arredondadas treina primeiro como eu disse antes treina primeiro em outro lugar em outro papel aí depois você aplica ele no desenho real que você quer fazer muita gente reclama às vezes de ficar se repetindo mas o desenho é repetições você tem que aprender a fazer as formas e repetir várias e várias vezes até você decorar essa forma sem você precisar usar uma referência para você copiar o desenho aí quando você para de usar referência você para de copiar você começa a criar os seus desenhos então não fiquem bravos comigo e eu ficar repetindo faça isso faça aquilo porque desenho não tem fórmula mágica desenho é repetição e reparem aqui nessa cauda dele lembra muito aquele acento é o tio acento tio ele lembra bastante isso então se você sabe escrever se você está aprendendo a escrever se você é bem iniciante se você sabe fazer as formas de uma letra C uma letra S com certeza você vai conseguir fazer um desenho porque o desenho são essas formas todas juntas é um C é um S é um O por exemplo agora a gente vai fazer o olhinho dele o olhinho dele é simplesmente um O só que aí é achatado ali no cantinho dele no pé do olho ele é achatadinho mas é uma letra O então se você sabe fazer uma letra O você vai conseguir fazer um olho de desenho desses desenhos mais cômicos e para não deixar o olhinho torto é legal você seguir ele está entre o quadrado 4 e o quadrado B na coluna de cima e na coluna do lado então se você seguir esse padrão você repara ali o espaço negativo que tem entre a coluna onde termina a coluna B e começa a C você puxa ele um pouquinho para o lado ele está mais ou menos na metade do quadradinho B e bem quase no centro do quadradinho 4 sobrando só um espacinho pequenininho ali no chão do olho no pé do olho onde já começa o nariz do nosso peixinho e ali nesse focinho dele onde seria o nariz do peixe reparem que ele quase encosta lá no início da coluna C então é legal você seguir isso que daí você vai conseguir fazer o desenho ficar bem parecido com o original a mesma coisa quando você vai finalizar o focinho dele o nariz e já começar a parte da boca ele passa o quadrado B inteiro e aproxima lá no quadradinho C ainda no quadradinho 5 reparem que esse espaço negativo que tem entre o lábio superior e o lábio inferior é bem curtinho o lábio inferior ele encostou no quadradinho 5 quase passando para o 6 então se você fazer exatamente isso vai dar certo reparem que a boquinha é um C virado ou como eu costumo dizer nos vídeos aqui no canal é uma meia lua curvada para baixo e a definição do sorriso do linguado aqui do nosso peixe ele é o acento tio ao contrário reparem que ele começa curvadinho para baixo e ele curva para cima e o acento tio ele curva para cima e depois curva para baixo e para fazer o segundo olho vai ser quase a mesma coisa do primeiro só que esse segundo olho ele está um pouquinho maior e um pouquinho mais inclinado mas ainda é uma letra O pratica bastante essas ondas esses acentos tio como eu falei no início aqui da nossa comparação com letras treina bastante essas formas separadas que aí a hora que você for aplicar no teu desenho você já vai estar com ela memorizada e você não vai ter dificuldade em ficar procurando e fazendo tracinhos pequenininhos tenta fazer uns traços maiores também não faz esses tracinhos tipo como se fossem pelinhos que isso vai te atrapalhar e isso acaba travando o nosso desenho então é legal a gente usar os traços um pouquinho maiores mas claro treinando bastante antes de fazer o desenho real se você treinar bastante essas formas básicas círculos quadrados triângulos quando você vai aplicar isso num desenho simples como esse a coisa fica bem mais rápida e simples e quando você vai fazer um desenho um pouco mais complicado por exemplo um anime ou de um HQ tradicional ou seja o desenho que for se você já sabe essas formas fica bem mais fácil para você reproduzir o desenho seja ele uma cópia ou até mesmo uma criação tudo no desenho são formas são formas geométricas é círculo é quadrado é retângulo é triângulo tudo isso então é legal você aprender a fazer essas formas para que você possa compreender melhor o desenho quando você for fazer o seu desenho e agora já finalizando o nosso esboço para a gente já começar a arte final de verdade falta só a gente fazer essas bolhas de ar dele que são os círculos se você tem dificuldade em fazer círculo eu vou deixar passando aqui no card um vídeo chamado como fazer traço fantasma se você assistir esse vídeo você vai entender como que solta mais o traço e você vai conseguir fazer traços como círculos quadrados linhas retas linhas curvadas apenas assistindo esse vídeo assiste lá e me conta depois se você conseguiu melhorar usando essa técnica do traço fantasma agora para não ficar muito demorado a nossa arte final vamos acelerar um pouquinho o vídeo naquele speed draw vocês vão curtir uma musiquinha enquanto eu faço a nossa arte final usando marcadores e caneta nanquim e lápis de cor look at me sometimes like all you want to do is run hear me out hear me out if all the things you mentioned there are the things I want to know muito bem moçada chegamos ao final do nosso desenho finalizadinho eu usei também alguma coisinha de giz pastel e agora eu vou mostrar para vocês a comparação do nosso desenho com o original e ver se ficou parecido comenta aqui embaixo o que vocês acharam é legal essa técnica não é legal me conta aqui qual a tua dificuldade no desenho que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito muito feliz em poder te ajudar e não esquece de deixar aquele like não esquece de compartilhar com os amigos não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo desenho valeu e a gente se vê no próximo desenho e a gente se vê